O que fazer em Foz do Iguaçu em 5 dias? A gente vai ter um roteiro completo, tudo o que você precisa saber pra você não cair em furada, ir nas melhores atrações, conseguir economizar, fica no vídeo até o final porque a gente vai ter muita coisa pra contar pra você. Eu tô aqui na churrascaria Pro M, que foi a nossa primeira parada. Uma costelinha Pro M? Uma costelinha Pro M, daqui a pouquinho eu vou querer. Bora pro vídeo! Primeiro dia começando com um buffet maravilhoso desse, um churrasco, é sobre isso que a gente vai falar aqui em Foz do Iguaçu. O que nós temos aqui? Papai, é nada milanesa. Hum, a carne tá boa, hein? Aqui, João, ó, macarrão também. Ó, doce de sobremesa. Hum, aí eu vi vantagem, hein? Olha aqui a parte de folha, gente. Top! Hum, que churiça, né? Isso! Top! Fala, pessoal, tá eu, tô comendo. Fala, filho, beleza? Oi, tá no macarrão, daqui a pouco vem a carne. Nosso roteiro é de cinco dias, a gente chegou hoje, 10h20 da manhã em Foz do Iguaçu. Primeira dica, a gente usou o serviço super chegada porque a gente pagou R$9,90 cada um com cashback. Então esse R$9,90 vai converter pra que a gente pudesse comprar ingressos e tickets pras outras atrações ou até mesmo pra restaurante, que é o caso aqui. Então a gente já foi pro hotel, a gente tá hospedado no Hotel Bougarie, a gente pegou também uma promoção bem bacana num quarto, quarto top, que depois eu vou mostrar pra vocês porque é um quarto que dá total privacidade, é um quarto conjugado, seríamos quatro pessoas, então meu filho mais velho não pôde vir. E aí a gente pode deixar os filhos num quarto, a gente fica no outro, com uma única porta ali, dividindo, dá total privacidade pro casal, eu adorei. E ali na região central fica de base pra gente poder fazer todos esses passeios aqui. Eu tô andando de Uber no primeiro e no segundo dia talvez eu ande e depois eu vou pegar um carro alugado na Ivo Foz, porque eu não tenho muita paciência com Uber aqui não, cara. Me irrita, demora, cancela, apesar de ser tão baratinho, mas assim, na boa eu não curto. E a gente queria comer num churrasco, todo mundo com fome. O quê? A Gisele brigou comigo, eu falei, o que foi, amor? Primeiro esporro da viagem, bacana. Vai anotando aí, pessoal. Até o final dos cinco dias você vai ver quantos tem. Hum, olha só isso aqui. A fraldinha pode montar aqui. Depois já vem aquele bifinho de chouriço pra gente aqui também. Enfim, pessoal, vamos comer agora. Churrascaria Poemio, top. Vou deixar todos os valores de tudo isso aqui na descrição desse vídeo. A churrascaria Poemio eu também comprei lá no Alomar Turismo porque eu usei meu cashback e aí eu consegui a disputa e saiu mais baratinho e vai estar aqui na descrição do vídeo. Bora comer. Olha esse corpo, esse do resminho, como é que tá bonito esse corpo, gente. Um barbecue pra quem curte, né? Show de bola. Detalhe aqui da carne que a gente tem ali, a nossa companhia, eu vou mostrar assim, ó. Esse é o Matheus Kaiser que vocês não conhecem. Esse daqui é o Gerson. Prazer, eu sou o Gerson. Você quer? Claro, todo mundo quer. Quem não quer essa picanha? A gente vai partir no primeiro dia, já tiramos o cochilo depois que a gente voltou lá da churrascaria. Foi boa a churrascaria pra mim, João? Foi muito boa. A comida tá boa, né? Adivinha pra onde que nós vamos? Dá pra adivinhar? Então, vamos tentar pegar o pôr do sol, né? Se ele não enrolar tanto, já tomou banho, mas ele... Olha o quarto dele que luxo, gente. Mas ele... Não terminei de falar, né? Mas ele tá molengando. Olha o quarto dele que luxo. Só esse quarto aqui pra ele. Por quê? Porque é conjugado, tá vendo? Tem essa porta aqui, ó. Tem duas portas que dá privacidade pra mim e pra Gisele aqui no hotel no Bulgari. Esse era o hotel que eu tô falando. Então no outro tem uma cama de casal e esse daqui tem essas duas camas aqui de solteiro. Vou deixar os links aqui dizendo que é inscrito no canal. Sempre tem brinde. Sempre rola uma cortesia, um estacionamento grátis, sempre tem alguma coisa. É só você falar que é inscrito aqui no canal. Então partiu que a gente conseguiu o carro alugado, que não tinha carro na Ivo Foz. A gente alugou o carro hoje. Então é de carro que a gente vai. Bora! Tá aí, final de tarde, bonito. Caminhos. Pode ver aí a obra da segunda ponte. Falar direito? Essa ponte promete, hein, pessoal? A obra tá bem adiantada. Essa nova ponte que vai ligar Brasil e Paraguai que se chama Ponte da Integração. Tomara que dê pra pegar o pôr do sol, né? Aqueles dois ali, super rápido, né? Pô, século, cara. Bora, que eu quero mostrar pra vocês aqui a concorrente. Horário de funcionamento, pessoal. E aí, olha só, cara. Se eu observar, você já tá pegando o sol aqui. Só que agora a gente tem essa ponte, né? Inserida no cenário, coisa que não existia. Então de cara, eles tiram uma foto ali de vocês, né? Que é pra gente... Pra gente comprar foto, né? Tradicional com essa daqui. Mas o mais interessante é justamente isso aqui, ó. Final de tempo. É muito agradável. Apesar do frio que fez essa semana. Mas... Tá valendo demais. Olha só esse ambiente. Casal, pessoas com criança. Quanto tempo que eu não vejo isso aqui movimentado desse jeito aqui, ó. Ali fica o restaurante Cabeça de Vaca. E aqui, Rio Paraná, lado direito. E Rio Iguaçu, lado esquerdo, ó. Só um detalhe, olha o tamanho da fila. Ó, olha a fila. Cara, isso é tudo fila. Pra poder tirar foto na placa. Vou fazer um Photoshop. Pra ganhar tempo. Então, pessoal, o dia a gente vai encerrar lá no Rafainho, onde eu vou ver o jogo do Flamengo. E não vou comer aqui, porque justamente eu quero assistir o jogo do Flamengo lá. Agora vai começar o espetáculo. É bem bonito. E lembrando que o Flamengo vai jogar justamente, ó. Você tá vendo aquele ponto? Esse prédio aqui, onde eu tô com o dedo. Então, é o marco da Argentina. E hoje tem jogo do Flamengo com a Argentina. Vamos torcer pra dar tudo certo, né? E aí a gente vai acordar amanhã com o café da manhã lá do Bogari. Partiu compras do Paraguai. E vai ser um vídeo diferente. E vai ser um vídeo que a gente vai fazer realmente compras dessa vez. E não indicar lojas pra vocês. Então, confere essa continuação no dia 2 do nosso roteiro de 5 dias aqui em Foz do Iguaçu. E se você estiver curtindo, já vai dando like nesse vídeo. Já vai compartilhando, que tem muita dica top nesse vídeo. Bora, partiu? Eu sou o Cabelo do Paraguai. E nesse momento nós vamos falar sobre a história da Colônia. Um lugar maneiro que a gente gosta de vir. Olha o João Pedro ali com a comida dele, o Aki Soba. É justamente aqui no food park que tem na Joshua Mifeng. Na região boêmia aqui de Foz do Iguaçu. Então, é essa dica que a gente dá pra você. Que vale muito a pena você vir. Você pode tomar um chope bacana. É um chope aqui da Heineken, que fica no Jungle, que tem um hambúrguer maravilhoso. Aí aqui no fundo, a gente tá pedindo aqui até um bolinho de cupim. Tem uns petiscos irados aqui nesse restaurante aqui. Como é o nome dele que a gente fala, ô mano? Garage 88. E também tem um espetinho do Jeca, pra mais a parte mais econômica. E tem o Ibiza Deck Bar, que rola uma musiquinha aqui em cima. E na esquina você tem o Capitão Bar, você tem o Rafainho. Você tem muita coisa bacana. Aqui na Joshua Mifeng, cara, esquina do Capitão Bar. Coloca assim, Capitão Bar no Google, que aí você vai ver que é na esquina. E tem todo o quarteirão. Tem restaurantes incríveis. A gente quer destacar pra você também o Bar do Cartório. Vale a pena você visitar pra caramba, que você vai comer o melhor torresmo da tua vida. Vai ser nesse Bar do Cartório. Não é verdade, amor? O torresmo. Ah, esse é o nosso vlog de férias. Amanhã tem Paraguai pra mostrar pra vocês. Aqui é o segundo dia. Mengão caiu. E hoje é dia de compras no Paraguai. Então, seja um pão de queijo com uma linguiçinha. Então, pessoal, a primeira dica que vai para o Paraguai é definir qual é o transporte. A gente sempre vai de carro a lugar. Porém, sempre tem promoção da Lomar Turismo, das lives, que a gente tinha comprado lá atrás. Transporte. E aí saiu de que foi R$ 9,90 a promoção maluca. Então, essa dica é do você seguir eles nas redes sociais. Eu vou deixar limpos aqui na descrição de uma próxima promoção que vai acontecer. Até que eu comprei. Então, a gente optou em deixar o carro aqui e vamos de transporte. Que aí pode ser um ônibus ou pode ser uma van. Não sei como é que tá a demanda. Vou com o meu pãozinho e já volto pra dar outras dicas pra vocês. A gente vai pegar a galera ainda e partir o Ponte da Amizade. É, a primeira parada nossa é aqui na loja de um esporte, tá vendo? Porque tá frio. E a gente vai dar uma olhadinha nas roupas. Tá muito frio. E aí a gente vai comprar os casaquinhos aqui que sempre tem novidades, sempre tem muita coisa bacana aqui. Então, foi a primeira parada. Aí aqui, ó, como é que a loja tá cheia, ó. A loja tá bombando demais aqui, ó. Tem muita coisa bacana aqui. Bora, que daqui a gente vai lá pra céu choque. Meu Deus, a criança tá desesperada. Eu tô rindo aqui. O que você quer, João? Mas a gente vai pagar e vai pegar ali embaixo. Ele ficou tenso, hein, amor? Ele ficou tenso porque a gente saiu sem chocolate. Ele, ué, mas e o chocolate? Ele achou que eu tava dando a volta nele. Vou comprar teu chocolate ou pastel. Agora ele tá com alergia ferrada. Ele, ó, tá vendo? Esse paninho, ó. Tá vendo? Tenso. Cara, é a única coisa que eu posso fazer. Aí, no voo, tinha a senhorazinha, né, sentada do lado dele, né? Cada espirrada que ele dá mesmo. A mulher, tu via que a mulher ficava tensa, desesperada no voo. Ela dá uma cara feia pra mim. É a culpa da minha, não é por vídeo. Eu sou médico. Então, fazer o quê, né? Então, pessoal, a gente aproveitou pra vir na Monalisa pra comprar. Sempre tem promoção, né? Então, tinha a da Babi Fireworks. 40% de desconto. Aqueles sabonetes maravilhosos que a gente gosta. Compramos por R$4,20. E o chocolate aqui tava bem mais barato. E aqui também tem tax-free. Então, o chocolate, isso aqui, realmente, tava bem mais barato. Só não tinha o que o João queria. E a gente vai na Cell Shop e buscar os eletrônicos que eu comprei lá. A gente ainda vai na Takado Games, na Takado Collection. Vai na Chanson ainda ver as bolsas da Gisele. Turistando. Tô turistando, tá vendo? Esse café Monalisa aqui pra você fazer um lanche, uma refeição. Fica a dica, tá? Requinte. E aí tem esse setor aqui, ó, que você pode conhecer, que é essa galeria de arte. Então, muita gente não sabe aqui no Paraguai. Fica a dica. Então, pessoal, é um local obrigatório que você tem que visitar. Eu tô sem máscara porque eu tô tomando uma cervejinha aqui, tá? Só pra não ter mimimi aí. É justamente a flecha importada. Se você for reparar ali, ó, tem uma novidade aqui. Eu tô levando umas coisinhas, eu tô tomando uma cervejinha. Meu filho ama isso aqui. E olha só o preço dessa máscara aqui, que é a mesma da Lucro. Essa que eu tô usando, tá vendo? Só que aqui ela vem com o nome PY no Paraguai. Metade do preço do Brasil. Isso daqui é uma novidade bem bacana. E aí, ele ganhou, e aí tá valendo, ó. Acabou de ganhar, tá vendo? Aí vale a pena, né? Aí é show, né? Então, pessoal, eu tô levando esse daqui também, ó. Vocês vão ver no vídeo de comprinhas que a gente vai mostrar mais detalhado tudo pra vocês. Por que eu não tô conseguindo gravar, filho? Toda hora, o que acontece? Vem ver a sua. E aí, o chão tá. Tô mentindo, né? Tá famosinho, hein, pai? Tá famosinho. E todo mundo querendo tirar foto, né, filho? Aqui. Vamos ver se a gente consegue comprar teu game? Se ninguém pedir informação, né? Porque olha como é que tá cheio isso aqui, né? Então, vambora. Então, a boa de hoje, do segundo dia, é a gente comer uma pizza lá no Jurassic Pizza, que fica um pouquinho afastada aqui da região central, é pouquinha coisa. E é bem bacana, eu já fiz um vídeo completo e eu vou mostrar pra vocês hoje. A gente tem com a família João Pedro. O de hoje foi bem cansativo no Paraguai, pararam a gente lá na Receita Federal. Mas essa história eu só vou contar pra vocês lá quando a gente estiver comendo a pizza. Então, fica aí pra você saber qual foi o problema e como você deve agir se isso acontecer com vocês. Isso é muito importante. Então, fica ligado nessa dica. Então, pessoal, chegamos nessa pizzaria aqui no segundo dia, que ela é sensacional. Ela é toda temática, né? E a base é de dinossauros. E aí sim, ó, quando você chega, você já é recebido de pessoas uniformizadas, igual o que está servindo a pizza aqui. O regime é rodízio. Vale a pena. Daqui a pouco vai passar uns dinossauros aqui. A criançada fica louca. Olha, são sete e meia, né, amor? E... Tomate seco. Tomate seco. Eu quero um monte de tomate seco com rúcula. Chega cedo porque é concorrida pra caramba. Muita coisa. Se vocês não tem negócio, olha só essa pizza como é que está bonita, gente. Deixa eu virar aqui. Ó, ó. Vou tirar a folhinha aqui pra você poder olhar o pio, ó. Então, pessoal, a dica foi o seguinte. A gente foi empanado na fiscalização na ponte. Eu não tinha comprado as coisas ainda. Eu ia deixar pra comprar numa segunda visita no Paraguai. E aí ela foi pegar a identidade pra registrar. Eu falei, não, você não vai registrar porque eu não comprei nada. Ela, mas por que você não comprou nada? Eu falei, poxa, eu não comprei nada porque eu quis comprar agora, velho. Tipo, eu vou voltar pra comprar depois. E aí ela queria me registrar assim. Eu falei, cara, eu não comprei nada. Você pode olhar, eu não comprei nada. Então, fica a dica se você estiver num transporte, como a gente estava. Um transporte coletivo, no caso era da Alomar Turismo. E se for parado, seja uma van. Se você não tiver comprado nada e pretende comprar, conversa com a fiscal. Explica a situação pra ela que ela vai entender perfeitamente. Daqui a pouquinho eu trago umas dicas pra vocês, tá? A gente tem um convidado especial aqui que vai participar. Oi, Lucas, tá gostando da pizza? Ai, cara. Amor, amor, o Lucas ficou com vergonha, amor. Ele vai aparecer logo. Você tem que avisar. Tem que avisar, né? Se preparar. Gente, daqui a pouquinho vai rolar um showzinho aqui que eles chamam Jurassic Dance. Bem bacana. Os garçons vão começar a dançar daqui a pouco aqui, junto com o Teno Salmo. É bem legal. Quem tem criança pequena, realmente tem que vir conhecer. A pizza é legal. E é isso. Amanhã a gente tem o terceiro dia do roteiro de 5. Bora pra próxima transição. A gente acorda amanhã no Parque das Aves. Quero iniciar esse terceiro dia com uma dica aqui no Café da Manhã do Bulgari. Tem esse cantinho aqui especial pra você que é apaixonado por café. Repara esse café vermelho de 82 pontos. Lá no interior de Minas, ali com a altitude de 1.150, é um café especial. E é uma parceria aqui do Café com Passagem com o Bulgari. Então o que que acontece? Tem quatro etapas aqui que você mesmo prepara o seu café mais do que é especial de manhã. Se você é apaixonado, é só você pedir ajuda. Pra galera aqui da recepção, você é bem didático ali, passo a passo e você vai começar bem. Então a gente agora vai subir no ônibus vermelhinho e a gente vai fazer o circuito cataratas. Tem uma diferença bem bacana por conta dos guias. Então você vai ter muito mais aprendizagem do que você indo por conta própria. Então por esse motivo que a gente deixou o carro alugado aqui e resolveu subir no vermelhinho. Bora pra gente? Conhecer um pouquinho o Parque das Aves, cataratas e almoçar no Portanoas. É o que a gente tem pra hoje no terceiro dia. Partiu! O mais maneiro é que a gente vai ter um dos melhores guias da cidade trabalhando aqui. Bom dia, elmo. Ô, querido, bom dia. E aí, vai ser nosso guia hoje? Tudo bom, eu sou guia hoje. Fechou. Tamo junto com ele aqui. Tem muita coisa pra contar pra gente aí nesse vídeo. Bora, partindo vermelhinho. A única coisa que eu não gostei é que eu não vi o Elmo falar japonês. Porque tá todo mundo lá na Olimpíada e a gente tá aqui, entendeu? Então, aí não tá gastando o japonês dele, entendeu? Ele que é o japonês. Ele fala sete línguas, gente, né? Não é fraco não ele, tá vendo? A gente pensa que os filhos amam os pais. Aí eu sumi e aí ele... Eu tinha sumido aqui, eu fico muito preocupado. Gente, cadê minha batata? Cadê minha batata? A vida é difícil, o amor. Ai, que absurdo. Estou triste, magoado, entendeu? Vamos conhecer o Parque das Aves, gente. O passeio guiado, ele realmente, ele é muito interessante, né, amor? Principalmente pra quem nunca viu a primeira vez. Porque você tem muitas informações no ônibus. Que eu acho que são válidos e enriquecem demais a sua experiência e seu conhecimento. É, é um mudiente, ele é espetacular. Nossa, ele é muito legal. Ele é quase japonês. Não, quase não. Ele fala japonês. Agora, o mais interessante é o adolescente, não tira a porcaria do fone de ouvido. A gente tem que dar um estapa nele pra ele prestar atenção. Pra ver se ele aprende alguma coisa no passeio. Mas ele vai ter uma experiência incrível aí dentro, que eu vou compartilhar com vocês. Gente, o melhor horário pra se fazer o passeio é a dica, tá? Amanhã cedo, vem. As imagens ficam bem melhores por causa da posição do sol. Vai por mim. A duração do passeio é mais ou menos uma hora. A gente tá entrando no primeiro de um total de cinco viveiros. A gente vai fazer em uma hora e meia. E aqui os bichos ficam assim, ó. Linda, soltos. Sem fazer barulho pra não espantar. Ele tá olhando pra mim. Então esses viveiros são gigantes e você encontra vários animais. Olha, João, todos soltos aqui. Não deve se alimentar os animais, óbvio, né? Muito bacana, gente. Calma que o melhor tá por vir. Ainda tem uma coisa bem bacana pra mostrar pra vocês aqui. O Parque das Aves, além de ser um atrativo turístico, eles trabalham pra salvar praticamente quase 120 espécies que são ameaçadas de extinção. Então ele tem um trabalho também fundamental aqui na região. Pra mim é um dos melhores atrativos. A nível de curiosidade, 12 anos atrás, quando foi a primeira vez que eu vim aqui, os viveiros eram todos assim, minúsculos. Eu já tinha achado espetacular na época, encantador, né? Hoje não. Hoje a gente tem cinco complexos gigantes de viveiros que dão muito mais conforto, tanto pro turista e principalmente para os animais. O papel que o Parque das Aves tem, essa espécie aqui, que é o Montu de Alagoas, ele só é visto em uma certa região da Mata Atlântica. Pra você ter uma ideia, esse pássaro, ele só tem filho, cinco indivíduos. E aqui, o Parque das Aves, ele vem fazendo um trabalho de reintroduzir essas aves. Reproduzir pra reintroduzir. Pra reproduzir eles. Tá lindas, eles são tão bonitinhos. Tão bonitinhos, né? Só cinco indivíduos. Então, só pra você ter uma ideia, bora que tem mais coisa pra mostrar. Gente, essa é a área mais bacana, mais bonita. É uma área nova, é onde a gente alimenta os periquitos. O dia tá muito bonito, se vocês puderem observar as imagens. E a gente vai dar comida pros periquitos aqui, né? O João tá animado, tá animado pra dar comida pros periquitos. Tô animado pra não achar uma roupa de nós, pra me devorar e devorar a minha alma. Ah, nossa, pesou agora. É muita imaginação. É muita imaginação da criança, gente. Quero que vocês olhem pra cima, pra mãe do viveiro, ó. É. Aí eles ficam soltos, olha como é que é alto isso aqui, gente. Olha, ó, ó, passando a nossa cabeça o tempo todo. Ó, 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 só voa arrasante. Gente, olha a cor dele. Olha isso, ó. Quetinho na dele e eu perturbando filmando ele, coitado. Pessoal, essa é a parte alta do passeio. Realmente isso é muito bacana, muito legal. Bora com a gente. E meu cinegrafista hoje é o melhor guia de Foz de Iguaçu, que os outros guias não fiquem com ciúme, tá, do Elmo, tá? Só pra ficar registrado, tá, Elmo? Tem que ficar de cinegrafista aqui. Olha, deixa eu mostrar. Olha, ele puxou, viu? Ele ficou bravo, ó. Ó, 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 ó. Ele vai puxar, ó. Ele vai puxar, ó. Ó, ó, ele puxou, viu? Não, traz pra cá. O que é legal aqui é que você vai conseguir tirar foto dos tucanos bem pertinho de vocês. Na hora que ele estiver no corrimão aqui, não tenta falar que bonitinho e tal, que ele dá uma bicada mesmo. E olha, machuca. Então fica a dica, respeita o espaço dele. Quando ele estiver no corrimão, aquilo ali é dele. Se você se aproximar, ele fica estressado e ele pode tentar te afastar. Nós chegamos em um dos viveiros mais incríveis que tem aqui. Aliás, são os dois que são apaixonantes. Aquele que a gente fez a alimentação dos periquitos e esse daqui. E todo dia, por volta de dez e meia da manhã, eles são alimentados. Então, você tem essa experiência incrível sobre voos. Isso daqui é incrível. Vamos dar um pulo aqui, que eles estão aqui, ó. Vem cá, ó. E a qualquer momento pode acontecer uma revoada incrível aqui. Algum efeito. Algum problema natural ou sobrenatural que eles ficam violando em cima da nossa cabeça. Olha, só cuidado, pra você não tomar um coposinho na cabeça, ó. Viu? Foi o que eu acabei de falar, né? Pra eles ficarem estressados. Ó, pra quem não me conhece, antes da sereninha, eu vou mostrar como é que eu oro. E o nosso passeio não acabou. Você viu, né? O nosso passeio não acabou. Agora a gente vai continuar o Circuito Catarapas, lá na Cereja do Bolo, no melhor passeio, sem dúvida nenhuma, que é o Parque Nacional do Iguaçu. Então, vamos lá. Sábado passado, nós vimos uma onça, passou na frente do ônibus. Dez e meia da manhã. Então, fica de olho, pessoal. Pode ser que vocês vejam. Então, se você vê, me avisa que a gente para pra fotografar, tá? Então, pessoal, desembarcamos. Circuito das Cataratas. A gente vai descer justamente no começo da trilha das cataratas. É o ponto alto. É o principal passeio, principal atrativo turístico da cidade. A gente vai parar em frente a esse hotel, que é o Hotel Belmonte das Cataratas. Já tomei café da manhã nesse hotel. É sensacional. Tem um card aqui em cima. Então, a gente vai começar a fazer a trilha. O João está bem animado. Está doido para alimentar os patiches. Não façam isso. Não façam isso. A trilha a gente vai levar mais ou menos uma hora, a trilha, para poder tirar foto devagar. Não tem acessibilidade. E a gente vai encerrar lá no Porto Canoas para comer e comer muito bem. É uma trilha bem tranquila. É tranquilo. A trilha é tranquila. Lembrando que esse hotel aqui é o único hotel Orbe 5 estrelas da América Latina. Você pode almoçar aqui ou tomar café da manhã mesmo que não esteja hospedado. Você pode entrar em contato direto com a Lomar Turismo, que eles vendem vale cada centavo. O melhor café da manhã que eu já tomei na minha vida foi nesse hotel aqui. É incrível. Um dos passeios mais incríveis é justamente onde a gente está vendo aquele barquinho ali. E aí você para de frente a essa queda e depois você toma um banho. Isso não está incluso no passeio, esse Macuco Safari. Mas vale cada centavo. É uma experiência incrível fazer o Macuco Safari. A gente já fez. Vou pedir o Gustavo para resgatar algumas imagens. Eu e o Gisele. O João Pedro também já fez, mas essa última vez só foi eu e o Gisele. Então vale a pena se você vier a Pós-Iguaçu. Não deixe de fazer o Macuco Safari. A gente sabe que é um pouquinho mais caro o passeio, mas você, cara, não vai se arrepender. Vai valer cada centavo. Se tiver frio, deixa para fazer o Macuco Safari à tarde, tá? Por causa do sol, porque tu vai se molhar todo. E não esqueça a roupa reserva. Bora continuar a nossa trilha. A vazão normal, para quem não sabe, são mais ou menos um milhão e quatrocentos. Hoje, a vazão está com um milhão e cem. Então a vazão está bem legal. E aí você consegue ver muita água, tá vendo? Mesmo no período de seca que a gente está agora. Lembrando que esse rio tem seis hidrelétricas no caminho. Vamos lá se molhar um pouquinho? Aqui não tem jeito. Aqui você se molha. Vai dizer que não vale a pena demais conhecer com a Jubaçu. Parece que está chovendo, gente. Hoje é mesmo. Esse pedaço é que a gente tem a sensação da força da natureza. É impactante, assim, né? Essa aqui, ó. Um arco-íris. E essa força, essa potência. É incrível, não é, meu filho? A força. É muito hipnotizante. Você não olha. É hipnotizante, né? Você fica hipnotizado. Quando eu olho de onde a água está saída, a minha cabeça vai sozinha para eu acompanhar. É muito hipnotizante. É muita criatividade. Almoçar nesse cenário é incrível. Uma boa música. E o mais importante, uma boa comida. Almoço por minha conta para vocês aí no canal, pessoal. Essa batata, essa carne. Isso e tem mais, hein? Ai, essa tilata grelhada. Está chegando uma carninha aqui agora. Que é o filé mignon com lâmina de alho. Olha, chegou para mim. Que incrível, né, gente? Sensacional. A gente merece uma cerveja gelada, né? Gente, esse filé mignon, essa carne assada, essa batata, esse risoto de carne seca, eu não sei o que está melhor. Eu só sei que a cerveja está geladíssima. Isso é para fechar bem o nosso terceiro dia. E hoje a gente ainda vai no Duty Free. Vamos brindar. Um brinde, amor. Tem promoção no Duty Free rolando. Então a gente vai lá no Catuaí Paladio. Conferir as promoções. Tem que ficar ligado, né? Pessoal, eu posso confessar para vocês aqui que comer nesse cenário é muito incrível. Muito incrível, é muito bonito. Vale muito a pena. Eu recomendo a todo mundo que puder fazer o passeio do Circuito das Cataratas. Se programe para fazer o Parque das Aves primeiro. E depois você faz a trilha das cataratas, que é para você encerrar com o almoço aqui. Vai ser uma combinação perfeita. Você vai chegar cedo, três e meia no hotel. Pode aproveitar a piscina do hotel. Aliás, o hotel que a gente está é o Bogari, que tem lá umas hidromassagens muito top aqui. Sente boa. Agora, com esse solzinho, dá para curtir. Sensacional, né amor? Zéle fazendo a frentinha de churro, gente. Ela pediu a sobremessa. Claro que eu vou mostrar. Ela vai ficar brava comigo, mas vai pular. A gente quase está comendo nessas férias, né? Então a gente está vindo aqui no Via Morello. A gente está aproveitando que tem uma parceria lá do Bogari com a Via Morello. A gente não conhece. O Pós-Iguaçu tem uma tradição com relação à comida italiana. São várias opções que tem na cidade. E hoje vai ser a nossa primeira vez. Vamos conferir. Rodízio de macarrão. Não é macarrão não, pateta. É rodízio de massa. Não é nem rodízio, é prato de massa. Então, buffet, bora conferir. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vai que a gente chega aqui no Via Morello. E olha o que a gente encontra. Olha esse espaço. Parece soco, cara. Eu e o João, a gente se divertiu demais jogando esse Alien com o Exterminador. Brincamos muito. Cara, a comida é sensacional. A gente gostou. E o preço. Foi só R$ 49,90 numa promoção com a Alomar. A gente não sabe qual o preço que vai estar quando você entrar em contato. Eu vou deixar uma dica aqui, que é pra você economizar. É sempre ficar ligado nas lives que a Alomar faz. E a cada 2, 3 meses eles fazem uma companhia vendendo muitas coisas. E, geralmente, isso aqui também entra na promoção. Então, você consegue comprar agora pra usar, tipo, daqui a 1 mês, 2 meses. Se programar a sua viagem, você não precisa usar. Então, cara, é muito top isso. Cara, a gente chamou. Olha, ó. Agora a gente precisa hibernar, porque o que a gente comeu aqui hoje é sensacional, gente. Bora, que amanhã a gente vai pro Café com Passagem, quarto dia, né, amor? Quarto dia amanhã, Café com Passagem. E vamos fazer Itaipu. Fica aí, Itaipu. Você vai conhecer amanhã. Bora. Então, pessoal, a gente tá aqui hoje no Café com Passagem, nesse quarto dia. O que tá assim? É uma novidade aqui em Foz do Sul. Pra você que é apaixonado por café e quer se aprofundar no conhecimento de como preparar um café. E como, não só, um café qualquer. Um café com pontuação, um café que arranqueado e tal. Aqui é o local que a gente indica pra vocês. É o Café com Passagem. A gente vai mostrar algumas imagens e no final, quando acabar toda a experiência que a gente vai ter aqui, a gente vai relatar pra você o que gosta. Na verdade, quem vai relatar pra você é aquela moça que tá lá. É a Gisele. Por quê? Ela que gosta de café. Eu, por incrível que pareça, eu não bebo café. E eu sendo do interior de Minas, família mineira, né? Que absurdo. O dito que tá aí, inclusive, pra vocês. E a gente cobrir pra vocês um pouquinho melhor. E eu, por incrível que pareça. Bom, esse café eu tenho que tomar esse café de qualquer jeito agora, né? Bom, né? Chegamos ao fim do passeio. Tá aqui o meu certificado. Cara, sensacional, né amor? Valeu a pena, valeu. Eu adorei. Mesmo pra quem não é grande conhecedor do café, né? Eu, na verdade, comecei a tomar café de pouco tempo, comecei a gostar de café de tanto tempo. Mesmo assim, a experiência foi muito legal. Muito, gente, eu adorei, adorei. Um tempo bom a gente tem que ver. Muito bom mesmo. Ela gostou tanto que o passeio era de uma hora e meia, ela perguntou tanto que... Você tá esperando quantas horas aqui, meu filho? Duas horas, né? Pelo tempo que demorou, deve ser bom. É, ainda é bom mesmo. Quantos pontos? Eu tomei o dia 82 e tomei o dia 85. Vai tá aqui na descrição então você entrar em contato com a Romar e agendar sempre aos sábados. Quem sabe aí com a demanda eles colocam horários extras aí. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Quarto dia depois de ter saído lá do Café com Passagem. A gente tá aqui no Centro de Visitantes de Turismo de Itaipu. E a gente vai fazer essa Itaipu panorâmica. Tem uma área bonita aqui verde, que é a área de embarque, bem bacana. O dia tá bonito pra caramba. E eu vou te falar que a experiência lá no Café com Passagem foi sensacional, gente. Você que gosta de café, você que bebe café, todos deveriam visitar o Café com Passagem lá no laboratório do café. Na data desse vídeo, aos sábados, a partir das 9 horas, vocês vão mudar a ideia e o conceito sobre o café, sobre o preparo do café, sobre o consumo do café. Superou muito, muito as nossas expectativas e olha que eu não gosto de café. Então valeu cada centavo. Lá você pode adquirir cafés especiais. Mas, cara, vocês não vão se arrepender. Então, restou pra gente dois passeios aqui nesse momento da pandemia. Não tá tudo funcionando. Primeiro passeio é esse daqui que a gente vai pegar o buzum, vai dar uma volta, vai ter duas paradas e o Ecomuseu. E a gente vai mostrar algumas imagens, algumas coisas interessantes no passeio. Vem com a gente. E amanhã é o nosso último dia, quinto e último dia. Não vou dar spoiler. É só você esperar o que vai acontecer amanhã. A gente fez a primeira parada aqui, onde tem Itaipu Binacional e você consegue ver o leito do rio e os vertedouros. Os vertedouros, eles são abertos em duas situações. A primeira situação, quando você tem muita chuva, né? O nível, pum, vai estourar. O nível de água aumenta, então precisa colocar esse excesso de água pra fora. E o segundo, mesmo na seca, ele é aberto em algumas situações, quando você precisa melhorar a navegabilidade do rio Paraná. Porque o Paraguai utiliza o rio Paraná justamente pra quê? Pra poder melhorar a navegabilidade. E aí os navios, os barcos precisam transportar e escoar a produção de grãos e aí eles não estão conseguindo. Então isso é aberto e controlado pela Itaipu. Então aqui você tem uma visão panorâmica de frente, onde ficam as turbinas. E aí aqui você tem Itaipu Binacional, justamente com a barragem aí na frente e o vertedouro aqui do lado esquerdo. Pra daqui é só de cinco minutos, a gente tem mais uma. Então, bora, partiu! Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Curiosidades como, por exemplo, a construção de quase dez quilômetros de distância de um canal pra se preservar as espécies de peixe, 170, entre elas o dourado. Que é uma referência aqui nessa região da bacia do Paraná. Muito bonito, o sol hoje tá bacana. Bora subir no nosso buzum pra continuar o nosso passeio. Vale a pena, são duas paradas. Eu gostaria muito que tivesse uma terceira parada em cima da barragem que tem oito quilômetros de extensão. Porque aí você conseguiria ver a parte do vertedouro do rio Paraná e você conseguiria ver o lago. Então, quem tá de um lado do passeio, né, só consegue ver bem um lado, né filho? Você ficou do lado do vertedouro, viu bem essa parte e eu vi bem a parte do lago. Muita coisa legal. Eu achei muito de coincidência porque o assunto que é tratado sobre essa usina é justamente que eu tô estudando, né? Exato, então tá sendo uma aula prática pra ele. Partir agora pro Ecomuseu, porque no Ecomuseu a gente vai conseguir ver algumas réplicas, inclusive caminhões gigantes, da época da construção. Vocês vão se amarrar, vem com a gente. O passeio começa aqui, pessoal, justamente com uma linha do tempo, né? Dando informações sobre a região oeste do Paraná. Então aqui você vai ter muita informação, né, de todo o processo também geológico. Foi muito importante também pra se definir como que essa construção iria acontecer e toda a ocupação também da região. Você vai encontrar aqui peças de cerâmica que se encontraram aqui na região. Tá vendo? A gente tem aqui, por exemplo, essas peças aqui tem cerca de mil anos, né? Interessante, né? Uma réplica, né? Uma plantação de como acontecia no oeste do Paraná, que é a meados do século XX, por exemplo. E aqui a gente já tem Avenida Brasil, pós-Iguaçu, né? Bem lá atrás ainda. Essa maquete aqui de 1982 era cinco canteiros de obras nessa época. Tem 70% do tamanho normal dela. Então foi justamente uma dessa que a gente viu na visita, que a gente fez quando tinha o circuito especial. Cara, a velocidade que isso gira é uma coisa incrível. A gente viu isso pessoalmente, é sensacional. Aqui você tem um corte da usina, né? E aí aqui a gente tem um dos... Como é que é o nome mesmo, amor? Nessa tubulação, né? Nessa tubulação, só pra você ter uma ideia, passa a mesma vazão de água, ou seja, a mesma quantidade de água por minuto que a gente tem nas Cataratas do Iguaçu. Uma vazão média. Uma vazão média, exatamente. Aqui você tá vendo justamente a turbina aqui, pequenininha nessa maquete. Olha a profundidade, né? 170 metros, gente. Então olha a coluna de água que tem que fazer pra ela entrar aqui, pra que ela seja transportada pra cá, pra que a turbina gire. Tem os coletores aqui, os conversores, né? E aí isso vai pra cá e vai ligar o sistema elétrico do Brasil. Passo aqui, eu acho que é um dos mais bonitos aqui do Ecomuseu, basicamente, porque a gente tem esse piso em vidro e que a gente tem uma visão muito bacana de toda a região, de toda a bacia do Rio Paraná. Então, cara, você vai olhando aqui, ó, Parque Nacional do Iguaçu. Você tem aqui, ó, a Itaipub Nacional. Tá vendo? Ó, tá aqui, ó. É como se você estivesse voando e olhando do alto no avião. Quando você tá olhando pela janela. E a água desce o Rio Paraná até ele se encontrar justamente nessa linha amarela com o Rio Iguaçu, né? O Rio Iguaçu. Aí você tem o mar com as três fronteiras, Paraguai, Brasil e Argentina. E aí ele vai embora até o Oceano Atlântico lá na Argentina e Uruguai, formando a Bacia do Plata. Então, pessoal, agora a gente vai assistir um cineminha de 10 minutos com essa projeção em 3D. Olha como é que fica essa imagem muito louca, bem bacana. Tá vendo isso daqui, ó? Manutenção Unicom. É, Unicom era um consórcio, porque eram vários construtores que que trabalharam em 1975 pra construir esse mundo aqui. O que a gente vai ver aqui agora, do lado esquerdo, é um enterramento, né, Tupi-Guarani. Claro que não é um real, né, é uma réplica, né? Então era assim que era feito na época. Então aqui quando você entra do lado esquerdo, eles faziam essa... Como é que a gente dá o nome disso, amor? Parece uma... Tipo um túmulo, né? Cara, achei bem bacana, João Pedro. E você? Também achei muito top. Muita coisa de ciência, né? A gente viu também aquela área. Sim, muita história. Eu acho que é muito realista. Tinha uma parte em que tinha uma esfera, mostravam todos os planetas, tudo sobre eles. Todos os planetas, todo o planeta em si, né? É, é uma galáxia, hein? Cara, bem bacana, bem legal. Curioso, senhor. Eu, as minhas expectativas pra cá estavam baixas. Mas, nossa, vale muito a pena. Cara, tem um caminhão lá, gigante, que vou colocar aí pra vocês terem uma ideia do tamanho que é. Gisele, é menor do que a roda. Olha esse caminhão que era utilizado na época. Hoje só tem essa última peça, né? A largura, Gisele, com toda a envergadura dela, ó. Gente, é muito alto o João. Fica parado aí, João, olha aí. Olha aí, João, ó. Quinto e último dia. Hoje vai ser o dia mais tranquilo. A gente tá no centro de Falkoria. É uma atração que eu acho que o João Pedro vai adorar. Nem parece que a gente tá perto de Foz do Iguaçu. A gente, de repente, se depara com um sítio desse. Muito, muito louco. A gente contratou o passeio pela Loma Turismo. Custa mais ou menos 80 reais por pessoa. E a gente vai ter uma experiência que a gente vai, no decorrer desse vídeo, mostrar. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os posts dia a dia pra você poder acompanhar tudo que nós fizemos. A gente vai deixar um bônus também de várias outras atrações que nós já conhecemos e a gente não optou em realizar nessa viagem. Porque a gente já conhecia. A gente tava com o João Pedro. Então, a gente tentou fazer algo que fosse mais voltado pra criança. Lembrando também que tava bem frio. Então, as atrações que precisavam se molhar, como o Grupo Parto e o Aquamania, ficaram de fora. A gente vai deixar também uma relação de onde nós comemos. E a gente não mostrou nesse vídeo. Da mesma forma como o bônus de outros lugares que a gente gosta de comer. Vai ter playlist aqui de todos os passeios e todas as dicas de Foz do Iguaçu. Bora conferir esse dia lindo. Olha como é que o dia tá lindo. Aliás, todos os dias tem sido assim. A gente vai poder manejar esse Falcão com total conforto e segurança. pelo fato de que ele tem garras, né? Muito fortes, poderosas, afiadas, pontiagudas. Isso é uma característica geral de uma árvore de rapina. A maioria deles tem essas garras bem proeminentes. O nome rapina vem de rapitar, né? Pegar e levar. São animais caçadores, raptores. Lembrando a minha cama pra gente também. Estou com um de minha coroa, né? Ou um de minha後, aqui é isso? É muito bom. E assim como um grande escondimento de Associação. É muito bom. a demonstração chegando tá vendo muito bacana todo mundo aqui encantado é incrível essas aves são encantadoras a gente não sabia fazer a ideia do papel que essas aves têm nessa na história então pessoal não é incrível é sensacional vai dizer que você não ficou com gostinho na boca de querer conhecer isso aqui você vai ter muita muito conhecimento aula de história contato com a natureza você vê um manejo totalmente responsável todos esses animais eles têm a sua certificação a sua identidade para que possam estar aqui ou seja tudo dentro das regras né sem contar todo o papel que é desenvolvido então é isso pessoal agora só tá faltando você que assistiu esse vídeo aí qualquer lugar do brasil vim conferir vou deixar o link aqui na descrição quem quiser comprar o ingresso custa 80 reais o valor da inteira fica mais ou menos nove quilômetros do centro é fácil chegar de Uber transporte próprio tem estacionamento aqui dentro e João Pedro o que que você achou filha é muito legal fala bastante sobre a história de tudo sobre os falcões é muito top vale a pena a gente aqui você também pode fazer um passeio a cavalo aqui na propriedade tá então tá aqui né então pessoal nosso quinto e último dia a gente tá encerrando aqui a noite no complexo né do relente que tem museu de cera tem o parque de dinossauro tem o motor show que é uma atração nova e o bar gelado lembrando que todos os valores de tudo que nós fizemos tudo detalhado onde nós comemos eu vou deixar todos os links aqui inclusive onde comprar mas antes de eu dar as dicas finais eu só quero saber do menor se valeu as férias porque ele ficou sem videogame esse tempo todo e aí gostou? valeu né uma experiência incrível o que você mais gostou da viagem? foi tudo muito bom eu gostei muito de alimentar os papagaios lá no parque das aves? sim o centro de falcoria hoje foi top também foi muito legal tudo foi legal eu não tenho exatamente o favorito foi muito bom mas é muito legal eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo pessoal links com outros passeios que tem muito mais coisa para fazer em Foz do Iguaçu então a gente priorizou atividades em que o João Pedro pela idade dele ele iria gostar mais lembrando que estava frio a gente não conseguiu fazer as atrações que envolviam água e a gente vai ficando por aqui forte abraço pessoal a gente se vê até o próximo oi o o o Se inscreva no canal.